Oi, eu sou a Raquel e de novo a Marcela viajou pra Três Lagos, só que dessa vez foi com os amigos. E adivinha só, vocês já leram no título, né? Mas ela conheceu o pé grande. E adivinha só, vocês já leram no título. 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 E adivinha só, vocês já leram no título.